Tem uma coisa que eu faço, que de repente é bacana pra quem tá assistindo essa entrevista agora, e que é assim, a lei da atração da forma mais simples. Quando eu tenho alguma ideia, ou quando eu quero fazer alguma coisa, tipo, tem uma ideia, eu quero fazer alguma coisa. Não é uma coisa racional, tá? É uma coisa instintiva. Os primeiros milésimos de segundos, o sentimento que aquela ideia me traz, se for bom, eu caio matando. Agora, se for ruim, eu esqueço, não é o momento de fazer e tudo mais. E eu acho que isso tem sido uma técnica que eu tenho usado constantemente na minha vida. Tem vários projetos, às vezes, que eu falo, cara, eu podia fazer isso, assim, assado. E o sentimento que me vem não é bacana. E se eu ainda tento passar por cima do sentimento e realizar, pode ter certeza que em algum momento vai dar zica, vai dar errado e tudo mais, porque realmente não era aquele momento pra acontecer. Agora, quando eu penso, quando eu tenho alguma ideia de um projeto e vem um sentimento, assim, tipo, caraca, vai e faz tudo que é possível pra você realizar. Porque a chance daquilo dar certo é enorme. E isso, se você for ler lá os livros do Segredo, os Paranauê todo aí que tem na internet pra falar de lei da atração, basicamente a lei da atração é isso aí. Você tem que sentir milésimos de segundo o que aquele pensamento te traz. Mas se for bom, cai matando. Se for ruim, deixa pra lá. Entendeu? É a lei da atração aí. Cara, isso é muito bom, porque é você passar a confiar mais na sua intuição e no seu coração. Porque a gente foi criado num mundo muito racional, muito capitalista, muito quadrado, né? De você só tomar decisões a partir de dados e argumentos concretos e tal. Mas só que tem tanta coisa que a gente não entende. E a partir do momento que você para pra ouvir mais essas vozes internas, essas coisas talvez não tão explicáveis aí, apesar que já tem bastante estudo que mostra que, por exemplo, aquele livro, eu acho que é Blink, né? Do Maxwell, do Malcolm Maxwell. Ele fala exatamente disso, de várias decisões, né? Que grandes empresários, grandes inovadores tomaram sem necessariamente ter o quadro ali de informações e de justificativas pra tomar e foram pela intuição e deram super certo. E outros, mesma coisa, né? Quando tiveram intuição negativa, acabaram indo mesmo assim, quebraram a cara, então já tem muito estudo aí, legal. Mas o mais maneiro é você simplesmente experimentar. Cara, eu também, hoje em dia, a maior parte das decisões que eu tomo na minha vida são baseadas na minha intuição. E o mais legal é que quando você cria um mindset de não importa o que vier, veio porque tinha que vir, você não tem mais medo de porra nenhuma. Exatamente. E aconteça uma merda, você tem a opção de olhar pra essa merda e falar beleza, aprendi pra caralho, não vou fazer da mesma forma, e bola pra frente, porque se não me matar, vai me deixar mais forte, que nem... Isso é engraçado essa frase aí do What Doesn't Kill Me, isso é engraçado, né? Eu sempre achava... Eu amo essa música, eu ouço ela direto. Eu sempre achei, caralho, essa música é incrível, mas na verdade, essa é uma frase de Nietzsche, tá ligado? Sério? Caralho, quando eu li, quando eu li, eu falei, porra, agora eu acho que dá pra até citar melhor. Mas, enfim, é isso, né? E quando você começa a lidar dessa maneira com a tomada de decisão, mesmo que você erre e você vai errar, tá tudo bem, né? Que é só consertar, é só aprender, é só seguir em frente. Com certeza. Beleza. 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 Beleza.